Nós estávamos fechados no final de ano, enquanto praias lotadas, shows e festas clandestinas estavam acontecendo. Não nos confundam. Nós estávamos seguindo a risca os protocolos, enquanto comícios e aglomerações causados pelas eleições municipais aconteciam. Não nos confundam. Nós estávamos fechados, enquanto congestionamento de jatinhos extrapolavam o céu de trancoso. Não nos confundam. E agora? Basta pedir pra quem promove, quem participa das aglomerações, criar consciência e responsabilidade de uma hora pra outra? Não nos confundam, não nos tratem como vilões. Nós alimentamos famílias, nós mantemos empregos. Os bares e restaurantes sérios, comprometidos com a vida, comprometidos com a saúde e de mãos dadas com a ciência, seguem com apenas 40% da sua capacidade, distanciamento entre as mesas, aferição de temperatura, álcool e um novo uniforme. Máscaras, luvas e coragem. Muita coragem. Quem paga essa conta? Quem paga o IPTU que chegará em fevereiro? Quem paga o nosso salário? Quem paga os impostos? Quem paga? Querem fechar justamente os estabelecimentos que levam a sério o combate a esse vírus. Ao invés disso, estão fechando lares. Não nos confundam. Por favor, não nos confundam.